A minha apresentação, vendo até a sequência toda que nós teríamos, eu achei que eu devia fazer a figurinha, falar do que nós estamos falando, o que é esse patrimônio historiológico, aqui que nós estamos nos referindo, e discutir alguns aspectos, com algumas propostas, no eixo da questão institucional, da questão da legislação. Então, basicamente, está estruturado assim, para a gente ter... Queria até comentar que, ao ler a introdução, por exemplo, desse nosso simpósio, diz assim, olha, as grandes dificuldades que a legislação tem... E aí, fala assim, só vai dizer quem foram os principais promotores da iniciativa, porque, se tivesse sido do lado da espinologia, a gente ia dizer, olha, veja todas as dificuldades que está tendo o patrimônio historiológico. À medida que um diz assim, olha, foram exploradas mil cavernas e só 30 foi autorizada a destruição, certo? Podia ser dizer o contrário também. Quer dizer, nós perdemos, depois de ter uma legislação específica, como disse aqui o Jossi, sempre 25. 115 cadernas recentes, agora, de 2008 para cá, conheciam isso. Isso é pouco ou é muito? E a questão também que eu queria colocar, se trata de pouco ou muito, é o que está se perdendo e o que está se ganhando. Então, pode ser muito pouco, pode ser muito, dependendo da localização, do conteúdo, do que é o tanto o patrimônio historiológico, quanto os empreendimentos. Tem muitos casos que eu digo assim, nós temos, tem algumas cavernas, e fala assim, olha, naquela caverna, não tem razão nenhuma, às vezes, o empreendimento, de buscar e insistir que algumas cavernas sejam destruídas. E o inverso também. Nós temos cavernas que realmente não têm a mesma importância que outras, e nós temos que considerar aí que, às vezes, aquele empreendimento mais importante é para o país, a curto, médio e longo prazo. Então, nós também temos que pensar nisso a médio e longo prazo, que é outra questão que a nossa legislação, em nenhum momento, fala realmente de uma estratégia nacional, que ela conserva um plano nacional para a conservação do seu patrimônio historiológico, que é um plano, que é um plano da União, certo? E que são ecossistemas raros, frágeis, e cuja perda é irreversível, você não dá para reconstruir cavernas, não dá para, em alguns casos, de ecossistemas florestais, etc., embora não seja exatamente a mesma situação, você consegue reclorestar, você recupera, às vezes, a qualidade de recursos hídricos, etc., Então, as cavernas foram suprimidas e acabou. Então, nós estamos falando de danos irreversíveis. Então, a responsabilidade que nós temos que ter é muito grande, ela, inclusive, geracional de nós, com as próximas gerações. Então, vamos falar um pouquinho disso. E eu queria botar lá atrás mesmo, lembrar que as cavernas têm um papel na história da humanidade, não estamos falando de buraco, que tem aqui no meio do calcário, no meio do minério de ferro. Nós estamos falando de ambientes que são muito especiais na própria história da humanidade, na própria formação da humanidade. Os homens da cavernas não são figuras de história em quadrinho. Esse coro aqui, em grande parte, é um dos nossos primeiros abrigos, nossos primeiros tempos, nossas primeiras formas de pensar, o espaço de habitação, do sagrado e assim por diante. Então, e são nas cavernas, no mundo inteiro, que estão aí guardados os mais importantes resquícios arqueológicos, que mostram toda essa evolução humana. Então, nós temos que tratar esses ambientes realmente com a especialidade, peculiaridade que eles têm. Se nós pegarmos todos esses homens, com exceção lá das regiões ali no início, lá na África subsaariana, que tem surgido em vales, etc. O resto é tudo fósseis, humanos e outros animais também, descobertos em cavernas. Ou seja, tem também esse valor como meio de conservação da história do próprio planeta e muito da história humana. Muito da história da evolução geológica, climática, etc., está guardado nesses ambientes. Então, é obviamente isso que tudo não dá para estar no grau de detalhe, num decreto, numa política, tal assim. Então, aqui estou lembrando, o meu livro do Sábado foi encontrado em caderno, aí isso tem muita importância, é do mundo inteiro e é aqui no Brasil também. Essa é a nossa famosa cruzinha, a de Minas Gerais, e os mais antigos do Brasil, o caso de Serra do Capivara, Peruassu, etc., nós temos sítios extremamente importantes, realmente estão entre os mais importantes do mundo, em cavernas, pelos seus registros arqueológicos. Então, aqui só, oficinas líticas, sambaquias, culturas, caraturas, fervestas, grande parte das nossas cavernas. Eu estou querendo destacar aqui, primeiro, justamente a parte da importância cultural que essas cavernas têm. Então, que a gente fala da biologia, fala do esterotema, raro, etc., e não tem sido traçado adequadamente a questão do valor cultural, social e socioeconômico que essas cavernas têm também. Mas eu queria que pus um exemplo de alguns dos mais antigos, manuscritos do Mar Morto, e essa primeira Bíblia hebraica, que são os pequenos livros de chumbo, aqui que são os documentos mais antigos que nós temos na história humana, e tudo isso. Estou achando em caverninhas, bem que faca, do ponto de vista. Jamais elas seriam consideradas cavernas relevantes, médias, não sei o quê, não é isso, elas se tornaram. Então, eu queria destacar isso, quer dizer, não é a questão simplesmente de tamanho ou de localização. Então, nós temos que pensar também em todo, às vezes, o simbolismo, o uso, o potencial de uso, etc. Ou seja, nós precisamos realmente criar mecanismos que nos permitam tomar decisões, principalmente em coisas irreversíveis, que, uma vez tomadas, a gente possa dizer que elas eram o que melhor que teríamos naquele momento em que se tomaram a decisão. Lembro-lhe da importância das cavernas aí, toda a mística que tem, que traz esse ambiente. Então, inclusive, provavelmente é assim, dos extremos, ou de deuses ou de diabos. No mundo inteiro é assim. Então, aqui está o Diabo na caverna do Diabo e aqui está o Cristo na caverna de Santana, lá no... Isso é no mundo inteiro, assim, cavernas do diabo, Nossa Senhora Cristo, Nossa Senhora Cristo, e assim por diante, são... fazem parte da nossa mitologia de todos os tempos e de todas as religiões no mundo inteiro. É assim, que é o catolicismo, é o bando econômico, etc., tem esses espaços como espaços especiais, espaços sagrados. E lembro-lhe, inclusive, o primeiro documento que nós temos formalmente de experimento, uma gruta de 1690 no Brasil, é a gruta do Alapa, do Bom Jesus, que é o Bom Jesus da Alapa, da Bahia, que é justamente uma carta do padre, então, que é o senhor, encaminhado ao bispo, pedindo isso, foi encaminhado ao Papa, depois foi, até o Papa e voltou, para autorizar com que esta caverna fosse reconhecida como igreja, formal, certo? Desde 1690, e leva milhares de pessoas. Se nós fossem analisar aquela caverna ali, que dela é de alta, baixa, média, de resplasso, certo? do ponto de vista inclusive do uso, então, assim, ela está muito degradada, do ponto de vista do ambiente natural, mas como ambiente cultural, obviamente, tem peso também muito grande. Bom, já foi dito aqui, nós temos 15 mil, que bom que já está desatornizado, tem mais de 800 cadernos aqui, vem crescendo, sim, isso é importante, o patrimônio espelhológico, conhecimento sobre o patrimônio espelhológico, embora ainda esteja disponível para que todo mundo possa utilizar isso. E a gente sabe que o potencial é muito maior. Isso aqui é uma estimativa, chuta, sempre 5% e 10%, mas a gente sabe que a gente conhece muito pouco ainda de cavernas, e se quiser achar a caverna, falar, eu preciso achar umas duas cavernas, pelo menos, esse mês, você vai para a região tal, você volta com umas 5, 10 marcas, então é que nem espécie nova para biólogos, que vai dar alguns grupos, e tal, ok, isso daí a gente sabe que o potencial é muito maior, então nós precisamos ter esse quadro. E aí tem uma distribuição em alguns estados, em especial, em algumas unidades de conservação que ele também destaque, e aí vem aqui o ponto que eu queria falar. Se a gente perguntar para qualquer instituidor, qualquer distribuidor, quais são as maiores ameaças das cavernas? Sempre vai aparecer a primeira coisa, mineração, hidrelétricas, turismo predatório, poluição de águas, desmatamento, urbanização, nesse conjunto. Agora, nós queremos mudar essa relação, nós queremos mais que isso seja simplesmente assim, reportar e dizer, não, nós temos um inimigo do lado de lá. O grande exercício, eu acho que a grande oportunidade que nós estamos tendo, inclusive, essa reunião prova disso, certo? É que, nós queremos ver, ok, não é que é pensar exatamente igual, tem a ver, não sei o quê, mas nós temos um campo enorme de parceria possível para beneficiar as duas coisas. E nós temos que fazer isso. Nós temos essa responsabilidade realmente, e talvez nunca tenhamos tido tantas boas oportunidades nos últimos tempos para tratar isso. Lembrando aí que no mapa aqui da principal distribuição de cavernas, também tem muito mais aqui, então, um pouco desatualizado, mas só mostrando aqui, aqui em preto, por exemplo, aparecem as áreas de frutas, carbocavernas em calcários e outras fachas carbonáticas. em laranja, aqui, não sei se dá para ver, aqui está no fundo, também, tem quartizitos, até. Lembrar que nós estamos falando basicamente de cavernas, no mundo inteiro as cavernas são dominantemente em baixa carbonáticas, mas existem uma grande gama de lipologias. E a gente não tem falado das lutas de gnais, das lutas de gremia, etc., também tem pressão e também tem choque aí. A gente tem falado basicamente dos calcários, tem falado das árvores em minério de ferro, justamente porque são as áreas onde esta colocalização do minério bom e das cavernas nos coloca essa questão. Então, é isso, como tratar a questão da colocalização? Porque não dá para falar uma coisa mais importante absolutamente do que a outra, mas precisamos criar uma inteligência e uma capacidade de análise e de tomada de decisão, porque as duas coisas são importantes. Então, é mais lembrar que o Brasil tem, é um dos países que tem uma das maiores diversidades do ponto de vista de litologias. Também, se você olhar de cavernas em diferentes litologias. Tem ruta em pauchita, tem ruta, inclusive, tubo de lava, agora tem também o que a gente não tem, temos ainda em gesso a achar algum lugar, mas, formas de abração e assim por diante. Então, é um patrimônio muito rico e eu queria falar um pouquinho dele rapidamente. Sim, porque é um patrimônio que não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional tem um grande, uma grande expressão. isso aqui se durmava parte das pessoas, dos que conhecem, essas espécies, mas lembrando, isso aqui é a caverna Casa de Pedra. Essa é a entrada, opa, a caverna Casa de Pedra, isso aqui tem 215 metros de altura. Se você pegar o maior prédio de São Paulo, você coloca lá e sobra 60 metros de altura. É uma grande entrada de caverna do mundo. Infelizmente, está dentro do petalho. Então, eu pergunto, casos como esse não precisa fazer nem cálculo matemático para saber a relevância pela coisa em si. Mas são os casos excepcionais. A grande dificuldade é quando é intermediário. Então, nós temos que criar mecanismos de tomar decisão. Isso aqui, até alguns anos atrás, era a maior estalactite da estalactite do mundo. Isso aqui tem 28 metros de altura. Está lá na Bruta do Janelão, lá em norte de Minas Gerais. Isso está uma região especial. Fui falar daqui dos estroglobos, nós temos algumas cavernas que estão entre as mais ricas e temos estroglobos também em âmbito mundial. O bagno-sego, o lago das cavernas. Gigantescos lagos subterrâneos e paisagens em praias subterrâneas. Isso daqui, por exemplo, é o maior abismo de partizitas do mundo, é o abismo colé, com 647 mil metros de desnível e é de partizitas. Então, isso aqui é só para citar. A espeleologia brasileira tem uma história muito importante, começou lá em Minas Gerais com o Peter Lund, que foi estudar justamente os fósseis. mas ao mesmo tempo nasceu a espeleologia, a arqueologia e a paleontologia do Brasil, encasadas na pessoa do Lund representado e que hoje tem inclusive a rota Lund, etc. Lembrando que a luta de Maquiné, por exemplo, foi topografada por ele, etc., é uma das mais grandes visitadas do Brasil também. e depois na sequência Ricardo Croni no sul do estado de São Paulo está seguindo as pegadas do Lund e também foi estudar fósseis, mas aí fez um trabalho inclusive do ponto de vista da espeleologia fantástica, ele criou o primeiro cadastro de cavernas brasileiras com 41 cavernas e também a questão da espeleologia até que foi ele que oficialmente descobriu o bagre cego aí trazendo outros dados. a mais antiga entidade de espeleologia das Américas e do Brasil, lá, temos vários aqui dentro, da ESPEC, da UPP, da Escola de Minas de Ouro Preto, onde começou isso em 1937, um ano depois só da criação da Federação Brancesa de Espeleologia. Então nós temos realmente um histórico muito importante e a gente deve honrar esse histórico. Inclusive, o Fernando Cora, que é o presidente do Ibram, foi espereólogo daqui. Aqui nós temos o Sambas. Hein? Tem fotos que provam. Tem fotos que provam. Certo? Então, justamente assim, eu acho que são aí conjunções de oportunidades boas porque não precisa explicar da importância da mineração e nem das cavernas para muitas pessoas que vão ter que fazer esse diálogo agora aprofundado, aprofundado. Lembrando que a Espeleologia do Brasil também cresceu muito, tem muitos grupos espalhados pelos locais, muitas publicações, trabalhos científicos de muita, de grande qualidade concentrados em termos dos grupos na Sociedade Brasileira de Espeleologia e outros. E que, inclusive, nós tivemos um reconhecimento internacional, nós tivemos aqui um dos mais importantes congressos de Espeleologia internacionais. Foi em 2001 reconhecido pela União Internacional de Espeleologia realmente como um dos mais qualificados congressos. Primeira coisa que eu queria destacar para esse patrimônio também além dessa questão. Nós falamos de cavernas, nós precisamos falar de patrimônio espelológico, que é muito mais do que cavernas. Tem, além de todos os aspectos culturais e sociais associados a isso, nós temos que falar de uma paisagem cárstica, nós temos que falar de um conjunto de ecossistemas, inclusive de vegetais associados, quer dizer, as matas de calcário de Goiás são as matas de calcário. Então, aquelas, as mesmas condições que geraram aquelas cavernas são as condições que geraram aquele ecossistema do ponto de vista de condições para o desenvolvimento daquela vegetação. Então, nós realmente precisamos falar que isso não deve ser um problema, ao contrário, acho que é parte da solução. Porque hoje nós estamos centrados num decreto que diz caverna por caverna, como se fosse unidade, e aí ainda entra na matemática, que eu chamo burra mesmo, que dizem assim, trocamos uma por duas. primeiro, que é uma troca que não tem nenhum sentido, porque nós estamos falando de três bens da União, pela Constituição brasileira. Então, assim, para você destruir uma, você conserve duas que já deviam estar sendo conservadas. Certo? Então, não pode ser esse o princípio. Nós temos que ter outros mecanismos. segundo, a gente sabe que em grande parte inclusive da aula, os estudos aí mostram, às vezes nos interstícios conectam, tem sistemas importantes aí de cavernas, e que nós precisamos pensar, então, conjuntos, sistemas, qual é o patrimônio que está sendo conservado ou que está sendo ameaçado. Então, esse é o ponto, nós temos aí de uma riqueza realmente muito grande inclusive de paisagens gástricas do Brasil. Isso aqui é a nossa família, por exemplo, a gente não sabe, isso é do Ceará, da Recão de Bajara, do Guiafava, isso aqui é de São Desidério, isso aqui é do Tertar, do Mato Vário de Pideira, isso aqui é impunito, isso aqui é o Máfado. Tertar, por exemplo, com as lentes calcárias que tem aqui. Então, algumas áreas como isso daqui, que tem muito calcário para se lembrar. certo? Tem. Só que aqui é que tem um patrimônio tal que neste caso o Ceará não é para fazer aqui. Mais para cima você tem áreas que tem exploração de coisas. As mesmas lentes, etc. Só que tem muito menos, digamos assim, o patrimônio é muito menos relevante como um todo. Então, ok, vamos também aproveitar. Então, não é colocar uma coisa contra a outra, mas saber que existem locais ou conjuntos que são mais importantes do que o outro em termos de tomar atenção. Isso aqui, o caso de Tejoaçu, também fantástico, de Luta de Camelão. e a grande novidade das últimas décadas foi a questão das lutas em rochas ferruginosas. Tanto lá em Minas Gerais como no Pará depois, que realmente aí estourou a quantidade de coisas e nós não estávamos preparados. Nós não conhecíamos e ainda nem conhecemos que patrimônio é esse. Aqui, eu inclusive tive a coisa de 20 dias atrás. 20 dias atrás de tantos, vários colegas lá que foram inclusive os guias e orientadores lá em Carajás. Para mim foi fundamental ir lá e conhecer o que era aquele patrimônio que é diferente ao que a gente vê, entrar nas cavernas lá ou tive a oportunidade de sobrevoar várias das áreas lá, entender um pouco mais dessa gênese da distribuição das cavernas, etc. Então, é uma coisa que tem alguns estudos desenvolvimento metodológico, desenvolvimento tecnológico que vão ser bases fundamentais para a gente tomar decisão aqui bem acertadas. Nessa região, aí você tem aqui o que é na quadrinha do Parque da Minas, tem quando você joga aqui o que é os amarelinhos e vermelhinhos? Ah, essa daqui é uma gruta de alta relevância essa então faz 250 metros automaticamente. Certo? Aqui tem uma de baixo amarelinho então faz 250 metros. Certo? Aí você faz uma coisa que estava assim então eu preciso conservar isso e isso isso aqui eu posso destruir esse eu posso destruir e posso destruir. Vira uma colcha de retalhos que não quer dizer nada do ponto de vista desses ecossistemas e nem do ponto de vista da mineração. Então é o que? Fazer recortezinhos etc. Nós temos que ter uma inteligência de falar ok, de repente nós vamos perder um conjunto aqui maior até com uma de alta relevância mas vamos então deixar por último estudar tudo que tenha tirar o máximo de conhecimento etc. Mas vamos conservar grandes áreas significativas com o conjunto da canga da vegetação associada da pauta etc. Até porque esses estudos que são recentes como disse assim o que é alta o que é baixa vai mudando a medida que nós vamos conhecer. Então eu já estou adiantando aqui lá na frente este decreto 6640 que foi feito de maneira realmente autoritária não participativa quase clandestina dentro do governo certo? Ele está nos causando problema. Eu realmente espero que a gente consiga rapidamente desenvolver outras propostas do ponto de vista da legislação e construir conjuntamente isso para revogar esse decreto porque ele não tem remendo suficiente certo? ativar o cabo porque ele tem problemas conceituais básicos que em vez de não dar para superar simplesmente detalhando ele. O pessoal sabe o conflito que foi na discussão da IEL que eu sei de uma regulamentação da pandemia certo? E aí fica ok cada um puxando para o seu lado etc. Nós chegamos a uma situação onde está ruim para todo mundo está ruim para a mineração e está ruim para a conservação de cadernos então nós precisamos superar isso eu queria obviamente falar disso no final de conversa mas não pode mostrar mais um pouco aqui para fazer esse patrimônio isso aqui por exemplo já foi? não pode ser me roubou 10 minutos bom estou no começo aí então um pouco desse ambiente aqui vamos passar muito rapidinho quanto que vale isso de compensação de cadernos certo? alguém que dá para calcular quanto vai pagar de compensação certo? isso então será que vale mais o bago cego ou a ébla? não então nós precisamos ter realmente outros mecanismos ou os pósseis que nós temos será que vale mais o dente o toxodon o gliptodonte ou o urso fóssil do Bajara do Ceará certo? a gente até quer fazer o urso fóssil certo? então eu nem sabia que teve urso no Brasil de repente ele veio então nós precisamos justamente olhar para as cavernas com esta riqueza que elas têm certo? e lugares inclusive não sei o que isso é e locais aqui de um estudo de permanência em caverna que está fazendo 40 anos que a gente fez a Operação Tatus durante 15 dias 12 pessoas aí ficando sem relógio etc fazendo estudos de ciclo de vigiliação uma história longa que dá para ficar falando aqui mas só para saber assim nesse ambiente a gente chegou a por exemplo o dia muda né? descobrimos coisas importantíssimas a primeira vez da marcha da a aranha que temos por exemplo em caverna foi descoberta lá certo? que era conhecida só fêmeas ainda são dominantes completamente e a parte mais ornamentada de caverna do Brasil está aqui dentro nas cavernas muito bem demais e nas questões comportamentais na questão de ciclo de vigiliação a tendência era de 30 horas acordados e 15 horas dormindo ou seja um ciclo dentro da caverna que varia praticamente dois dias fora da caverna então essas coisas com esses ambientes produciam tudo isso cavernas turísticas no Brasil algumas figurinhas aqui rádio é que tem 106 metros de altura é imagens chapada diamantida é isso que nós estamos falando quando falam cadernos Veruaçu Minas Gerais aqui bonito Lago Azul que abismam em humas foi o primeiro ser humano a entrar aqui pode ficar com a ideia e as fantásticas cadernos de Goiás extremamente ornamentadas as fotos são lindíssimas também cada questão do Vário do Videira do Petá pronto quanto que vale isso quanto que nós já não perdemos também então e lembrar que tem do ponto de vista econômico falou que me dá cinco minutos aqui aí tem quando fala de economia às vezes eu queria só dar um dado no caso do município de Poranda no Vale do Ribeira por exemplo 53% da receita do município vem por causa das cavernas por causa do Petá ICMS ecológico visitação proletaria etc então também do ponto de vista econômico nós precisamos qualificar inclusive as outras opções de cavernas a questão quanto que vale para pesquisa quanto que vale economicamente para turismo quanto que vale do ponto de vista de geração de emprego de qualidade de vida e assim por diante então aqui eu queria falar a partir de 98 que nós temos as cavernas definidas como bens da união que é uma constituição é um bonito caso aí de países democráticos que tem início ainda né que gerou uma série de portarias de resoluções etc e de constituições por exemplo o estado de São Paulo que na cidade as cavernas são patrimônio do estado também não propriedade patrimônio a ser conservado e aqui foi o grande revés a única coisa que teve pontos aqui é que acabou provocando um dia como hoje e outros aí a gente está se reunindo para discutir a questão desse decreto 6640 famigerado aqui que tem que ser revogado substituído é que o conceito a lógica era todas as cavernas são importantes até prova encontrada depois desse decreto é nenhuma caverna é importante até prova encontrada então saiu de um radicalismo de um lado e partiu para o radicalismo do outro lado então aqui tinha um problema basicamente a legislação não previa a supressão de cavernas em nenhum caso então isso é um erro porque vai acontecer é claro que vai como de árvore como de rio certo certo então só que isso a comunidade espeleológica já sabia e estava pronta para conversar o jeito que foi feito o decreto explodido por pressão por lobby advoca assim etc é que levou levou a esse impasse acirrado durante esse tempo todo nós já podíamos nós perdemos aí uma década o decreto aí fala da questão de relevância já foi mais do que discutimos relevância é um conceito do ponto de vista mesmo técnico do ponto de vista científico do ponto de vista etc que serve para proteger cavernas nunca para dizer você não consegue provar que uma caverna não é relevante você consegue colocar graus de relevância e a partir daí é um instrumento importante para você dizer esta área é prioritária para o conceito mas não pode ser uma matemática que diz ok deu 25 então destrói deu 27 não pode destruir então não é assim a decisão realmente passa e aí aqui só deixar aí as questões finais teve aí as instruções etc o resultado desta coisa conflitos burocracia e insegurança jurídica lado a lado ou seja uma situação que todos perdem nós queremos que quando falar de mineração e caverna não seja esta a imagem que a gente tenha a gente também tenha a aula isso aqui só para vocês saberem não existe uma então a hora que nós formarmos historicamente hoje nós temos conhecimento nós temos uma transparência muito maior historicamente o Brasil já perdeu muito do seu patrimônio nós não temos esses números nós precisamos resgatar etc mas então é saber o seguinte nem tudo que é minério tem que ser minerado nem tudo quanto é rio tem que virar represa nem tudo que é mata tem que ser desmatado para virar água no negócio esse é o ponto da conversa se a gente perceber isso que o Brasil tem recurso natural espaço paisagem instituição etc não podemos dizer o cara que é uma proprietária então ele tem mais 100% da área nós temos reserva legal nós temos ABP etc isso está tirando dinheiro do proprietário ele tem que entender a função social e econômica disso o proprietário está perdendo dinheiro enquanto com este o cálculo não tem saído e a mesma coisa a mineração não pode pensar que vai minerar 100% do seu quadradinho certo a como as cavernas e a ciência etc não pode pensar que nenhuma caverna vai se perder então basicamente é essa a conversa que nós temos que fazer proposta fundamental conhecimento amplo e abrangente do patrimônio por meio de parcerias esse é o último aí comentar a visão integrada do patrimônio cadernas sistemas áreas cársticas e seus conteúdos bióticos socioculturais redesenhar o quadro institucional hoje inclusive o Jossi nos colocou aqui o CKV que a gente brigou para ter tinha uma coisa ampla ficou restrito alguns temas algumas possibilidades e dentro de unidade de conservação que este é o campo de atuação do 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 ICMBio que é o grande guarda-chuva sobre o qual ele está então nós precisamos ter uma política realmente de proteção do patrimônio tecnológico nacional e com a articulação com os estados porque essa lei complementar 140 passou tudo praticamente para os estados em termos de licenciamento e tudo mais então aí os estados não estão preparados para isso nós temos que ter no mínimo uma transição capacitar os órgãos etc então tem sido feito esforço aqui e ali nesse sentido e a gente precisamos reforçar isso precisamos conversar também com o setor minerário com o setor interelétrico com o setor turístico meio acadêmico e ter fóruns participativos no estado de São Paulo nós temos um conselho do patrimônio espeiológico do estado nesse momento eu estou presidindo nós queremos que tenha um conselho nacional também onde possa se discutir isso elaborar de forma conjunta transparente a proposta de uma nova legislação tem uma série de propostas que nós vamos agora começar a divulgar houve agora um acordo um termo de cooperação entre o IBRAM e a sociedade brasileira de espeiologia para trabalhar nesse sentido acho que todos nós podemos ajudar em desenvolver metodologias e assegurar monitoramento controle fiscalização conservação e uso sustentável do patrimônio nacional com a devida coisa isso aqui é só imagens que vou colocar o patrimônio do estado de São Paulo é participativo tenho ajudado muito e aqui vou ter tempo de falar questão de dizer que existe em algum momento que temos boas experiências nós temos hoje uma parceria da Votorentin Cimentos a Reserva da Biosfera do Matar Atlântica há mais de 4 anos está sendo renovada e tem grandes produtos grandes avanços nesse campo então isso pode ser reproduzido para várias cadernas sendo salvas e vários ativos da Votorentin Cimentos a questão da replicação a questão de uso das propriedades em outros aspectos que estão aí sendo protegidas última a ponto isso aqui é parte de intervalos parte de cada de potência petado parte de estadual turístico Alto Ribeira isso aqui na região do coração da Mata Atlântica no caso de São Paulo aqui é um buraquinho um verdinho esse verdinho é essa área que pertence a Votorentin Cimentos que é uma glóvela para várias 700 hectares de Mata Atlântica 43 cavernas já identificadas aqui e tem alvará de de labra é concessão de labra alvará de leitinho etc calcinho calcário de excelente qualidade depois de 3 anos discutindo discutindo o que estava assim nós a Votorentin Cimentos que é do seu conselho definiu e anunciou no congresso brasileiro de especulologia que a minha reunião com a secretária de leitinho etc o Votorentin está propondo doar esta área e abrir mão para entrar nesse parque aqui e isso não é só assim é só pela reputação que com certeza vai ter mas pela economia que vai ter porque jamais teria um ERI aprovado aqui nessas condições de 2015 etc e porque economicamente ela pode por reserva legal aqui ela pode fazer abatimento do 101 toneladas de carbono que ela tem ou seja não vai perder nada não vai ganhar muito só que é o menor então é isso aí aqui é com a secretária do meio ambiente do evento lá do Ibram lá em Minas Gerais tiveram uma mesa mas o fórum de debates como esse aqui vem acontecendo particularmente é isso obrigado muito bem a beta para perguntas e comentários uma das primeiras coisas que eu me lembrei quando eu ouvi essas palestras todas foi de uma experiência numa escavação arqueológica onde eu vi as pessoas ensacando a areia de tudo que estava sendo escavado eu perguntei por que vocês estão botando essas coisas no saco não é porque nós não temos hoje tecnologia para saber se isso é importante ou não mas talvez as gerações futuras possam avaliar a importância disso aqui e achar fazer descobertas muito importantes para a humanidade então nós estamos pensando num presente nós estamos falando de valores para o presente a gente não sabe o quanto essas cavernas podem ser importantes para gerações futuras o Thomas Levinson falou que nós não conhecemos praticamente 80% das espécies da microbiologia os pequenos fundos essas questões todas e aí nós começamos a falar desses valores a tentar quantificar esses valores em termos de dólares de milhares de dólares de quantos dólares e nós estamos falando de valores culturais valores científicos valores cênicos valores estéticos e nós estamos pensando justamente num futuro muito próximo e as outras gerações quando você destrói uma caverna aquilo é irreversível botaram abaixo aqui o palácio no nosso mundo na década de 70 porque o Lúcio Costa disse que aquilo era muito feio aquilo não era moderno e nós perdemos um prédio histórico que foi o prédio do Senado que foi um prédio premiado na Feira Internacional de São Luís que veio ser montado então era só para a gente pensar nessas questões e essa questão também a questão do valor que valor é esse que a gente está tentando quantificar isso é quantificado obrigado mais uma reflexão vamos passar a palavra para o próximo Marcelo Teila é apenas fazendo uma pequena retrospectiva num certo contraponto porque eu vivi essa evolução de vários lados primeiro como ainda estudante mesmo da ESPEC da S.E. para a interação que é de Esprea Gruta da Igrejinha vai fazer 30 anos ano que vem e paramos apesar de não ter Constituição e conseguimos dois anos depois com uma organização da comunidade incluir na Constituição e posteriormente o Cristo da Fora quando retornei ao Brasil já com o decreto 1919 1990 tanto tempo que eu não falo o número que eu já esqueci havia entendimento durante mais de uma década de 90 vamos lá 12, 13 anos até meados dos anos 2000 de que o decreto sim autorizava permitia a supressão de cavidades essa era uma interpretação jurídica que tem parecido da época e eu como técnico da FEAN da Fundação Estadual Meio Ambiente Minas Gerais fiz parte da equipe técnica e fez pareceres avaliando se deviam não nós paramos vários projetos porque não podiam não sei o projeto da Rede Mix que queria voltar a lavrar perto da Gruta da Rede do Mato havia foi bom que queria lavrar ali na Apacaxe da Lagoa Santa perto de Gruta do Malé e tal ou seja coisas absurdas ao mesmo tempo tinha um buraquinho no alto da CSN Arcos que foi descoberta bom o buraco não tinha nem cinco metros e houve um entendimento técnico que sim se podia e o Copan sempre forneceu aprovou essas licenças eventualmente poderia discordar da questão mas houve a partir de meados dos anos 2000 o entendimento jurídico de que ele esse decreto de algumas pessoas apoiado pela comunidade feriológica me lembro na época e na época quando eu estava na Confederação Nacional da Indústria durante as discussões da resolução 347 Conama e muito tentando buscando a racionalidade mas foi uma situação difícil e a partir daí eu lembro e aí eu sou testemunha pelo lado do setor produtivo que tentou se negociar a alteração desse decreto e a comunidade não riu houve fortíssimos leiteando então quando veio o decreto 2008 já que não vai do lado não vai do outro acabou sendo tudo ou nada nada virou meio tudo ou nada então assim realmente fico muito feliz nesse momento que há um entendimento que precisa ser alterado porque precisa porque o anterior nada era ruim o anterior não é não é não é não é não é não é também é ruim então eu entendo eu entendo disso se você for escrever o decreto hoje o que você procuraria nesse conceito assim mas bem objetivo assim do cerne algumas coisas primeiro justamente assim eu acho que o decreto ele não vai cobrir toda a realidade das cavernas das possibilidades da mineração do Brasil etc então primeiro tem que ser claro em termos de princípios para começar quais são os princípios que devem ser seguidos segundo ele tem que ter inclusive coisas da transparência etc ou seja não é só o princípio isso também técnico exclusivamente segundo eu criaria quadros institucionais que permitissem você tomar decisão ao menos a menos pior que você possa ou seja eu acho que tem que ter conselhos para tratar casos excepcionais tem alguns que não há dúvida nem para uma coisa nem para outra tem áreas que estão bem estudadas ou seja olha aqui realmente nessa situação por exemplo apareceu lá por causa da própria Doutor Antin Cimentos apareceu três grutas três fendas oclusas foi chamado durante a mineração no meio da mina lá em Sobradinho tem o Ibram que é o nosso Ibram é o órgão estadual de Bailgate chegou e aí vai discutir então a discussão num certo momento lá estava assim vamos autorizar não vamos autorizar no caso ali por exemplo eu acho que não teria dúvida era para autorizar por quê não era não foi o fato de estar escondida porque podia ter aparecido os grandes geodros de cristais de Naica coisa que as maiores cristais conhecidos na terra que foi assim no meio de uma mineração mas ali não não tinha quer dizer foi visto que não tinha pau não tem nada você vai parar a mineração inteira não então alguns casos eu acho que eles são deve ser simples aí vai falar vai fazer uma meia rima inteira para tudo de novo etc ou seja como resgatar o bom senso eu acho que é isso que nós precisamos e no caso de dúvida como tomar a decisão o mais baseada cientificamente por um lado mas também com capacidade de decisão compartilhada eu acho que tem que ter órgãos que são responsáveis por dar assinar mas eles devem estar assessorados cientificamente e na questão da discussão de política de coisa inclusive ouvindo as comunidades locais eu queria entrar nesse caso não mas só para dizer o seguinte o que que acha do caso do Rio Doce será que não tem que discutir não faz mais mineração no Brasil ou nós vamos permitir que coisa ou a comunidade de Bento Rodrigues não tem o que dizer não deve ser consultada ou seja o processo o sistema é que está errado então nós precisamos sim alterar o quadro institucional nós vamos capacitar as pessoas nós vamos cobrir se nós não temos informação sobre isso sobre aquilo vamos buscar vamos desenvolver tecnologia então vale mais que a gente busque recurso com as empresas que seja responsabilidade delas também tentar cobrir essas áreas de conhecimento que nós ainda não temos o desenvolvimento tecnológico que várias estão fazendo que nós ainda não temos então às vezes isso é mais importante do que uma caverna conservou uma caverna aqui quando deu um X deu 5 milhões ali tá bom tá resolvido então eu acho que é assim mudar o conceito mesmo e por último eu diria vamos recolocar as cavernas dentro do sistema na questão do licenciamento no sistema de licenciamento brasileiro como então ainda funciona como algo em paralelo certo totalmente em paralelo nós precisamos fazer isso ser absorvido no sistema de licenciamento no caso de viajar viajar e por último nós vamos ter uma política de proteção ao patrimônio despediológico brasileiro nós estamos reativos nós estamos lutando para não perder e estamos fazendo muito pouco ainda para conservar o que precisa ser conservado pela importância dele em si então é isso uma política efetiva de conservação do patrimônio despediológico só fazer um comentário era muito parecido com a posição da igreja e era dez anos atrás não é por isso que eu estou dizendo eu acho que excepcionalmente nós temos um momento extremamente favorável para que esse diálogo dê fruto de verdade enfim se não tiver pergunta nós concluímos mas temos algum tempo ainda para perguntas adicionais ou comentários enfim não precisa fazer pergunta Lina Cleito gostei da sua apresentação acho que o resgate histórico é fundamental a gente sempre tem que prezar a citação dos originais e a gente tem que considerar que a espeleologia nesse país ela é bem antiga não é tão antiga quanto outros países como por exemplo a França mas a gente tem uma história bem interessante e bonita que tem que ser relatada eu acho que esse é o momento que isso deve ser relatado mesmo apesar que ter sido breve e a gente saber de várias outras histórias a questão eu acho essa questão até comentando um pouco o que o Marcelo falou e você o que seria bom agora eu não sei eu estou tendo uma experiência interessante com um colega meu que é geólogo da Federal da Bahia ele é consultor e ele está numa proposta com uma empresa lá de cimento que provavelmente é uma área que vai ser utilizada para a mineração de fazer de uma maneira diferente e isso foi inclusive uma iniciativa da empresa e de se criar realmente um centro ambiental lá na Bahia a coisa está bem mais complicada porque o órgão estadual no caso o INEMA eles estão muito perdidos eles têm um tema de referência que é extremamente complexo e completo eu li revi aquilo eu falei nossa vocês nunca vão conseguir cumprir tudo isso daqui realmente e eu trabalhei um pouco nisso com o Ricardo na questão da escrita e a gente até mostrou quais poderiam ser outros caminhos para possíveis compensação a questão de avaliação de impactos essas coisas é o Ricardo que trabalha lá e eles acharam extremamente interessante o órgão ambiental e o órgão ambiental sentou com a empresa do Estado até para alinhavar isso então isso que você falou realmente que foi para os Estados eles estão perdidos eles até têm termos de referência e de alguma maneira tem que seguir o nosso decreto mas essa experiência ela foi um pouco diferente eles vão revitalizar realmente uma área uma área que nem tem cavernas interessantes assim nem tem tanta beleza cênica é uma área que na verdade é uma região que as pessoas querem que essa indústria vá para lá para gerar emprego é o oposto não tem esse temor da destruição várias cavernas que foram abandonadas que são depósitos de lixo hospitalar inclusive uma coisa temerária que isso vai para o lençol triático a gente sabe disso e vai existir uma recuperação mas existir uma liberdade inclusive aí sim eu acho que meu acadêmico trabalhou muito bem com a ordem ambiental eu tive mais essa relação com a ordem ambiental e o Ricardo fez essa parceria essa ponte com a emprego também e tive muita verdade para isso então nesse quesito ali a gente nem seguiu tudo que estava no decreto como propostas de coisas a mais foram coisas adicionais e a experiência foi interessante e assim não houve resistência pelo que eu sei não tive notícias depois o projeto foi para frente de que a empresa não queira aplicar todos aqueles programas são mais de 20 programas incluindo a educação ambiental recuperação de áreas desmatadas pretéritamente que estão próximas de drenagens epígias ou superficiais então assim eu não sei porque a gente tem que ter um decreto eu consigo todo mundo falar que aquele decreto era engessado eu acho que isso é extremamente engessado por que que na Austrália a gente tem coisas distintas trata-se de fauna e flora e aqui a gente inventou de fazer um decreto uma coisa que é extremamente micelânica a gente pode ir de outra maneira por que a gente não pode ter várias opções essa é uma proposta nessa discussão e eu não sei o que vai acontecer a Iene já está praticamente revista mas isso não quer dizer que vai engessar de novo tudo que foi revisto pode ser revisto novamente eu queria só comentar nisso aí que é o seguinte primeiro eu acho que nós devemos ter uma lei nós temos uma lei parada desde 92 nós temos que ter isso inclusive o Ibram tem batido em cima né nós temos que ter segurança jurídica para todo mundo eu acho que isso é fundamental e que essa lei enquanto lei ela vai dar o arcabouço geral vai dar os princípios vai dar a parte institucionalização etc vai esclarecer conceitos e assim por diante então agora depois ela deve ser aberta para as várias situações será que é a mesma regra que nós devemos ter para analisar as cavernas para o caso do calcário ou de outra litologia como o minério de ferro ou inclusive na gênese a coisa é diferente certo como a distribuição é diferente será que não tem que pensar inclusive para litologias assim nós devemos ter tais e tais ou para ambientes do tipo de biomas ou não sei eu acho que nós temos que fazer essa coisa e às vezes criar criar como é que fala assim legislações que permitam tratar com a complexidade e com a diversidade porque senão sempre nós vamos ter uma coisa que é estante e segundo como é que você trata com isso muitas vezes é dando a regra geral dando os protocolos básicos certo estimulando você vai ter boa decisão você precisa de duas coisas essencialmente você precisa muita informação de qualidade então não tem que esperar não é na urueia rima que tem que sair fazendo um estudo de caverna desculpa se uma mineração tem uma área que tem interesse para daqui a 20 anos certo começa a estudar já já devia ter começado a estudar porque a hora que ela for fazer o projeto de ampliação certo ela fala por aqui eu vou por ali é melhor não ou seja primeiro o próprio crivo dela vai falar aqui eu vou ter problema aqui eu não vou ter problema aqui eu vou gastar dinheiro aqui eu não vou gastar dinheiro aqui eu vou ter maior facilidade ou não de aprovação ou seja isso daí deve estar no planejamento estratégico da área de mineração por exemplo então e esse conhecimento deve ser colocado para a sociedade como um todo até porque é um bem da União estamos falando de bens da União certo segundo então informação de qualidade assim como as universidades devem nos capacitar a entender a importância o valor etc a realidade ou não dessas coisas etc para a gente tomar então informação de qualidade e prévia proativa não lá na ponta na hora do licenciamento certo segundo aspecto é para casos excepcionais você precisa ter capacidade institucional de tomar a melhor decisão possível quando você vem falando se não tem eu não sei o que mas com a informação existente de uma maneira transparente e com uma coisa de consenso falam que chegamos à conclusão que esse aqui muda o projeto ou aprova ou não aprova mas com a melhor capacidade de decisão então nós precisamos também dentro das instâncias não é uma pessoa que assina simplesmente depois o assinado autorizado mas baseado em uma tomada de decisão compartilhada nós precisamos aprender esse outro tipo de forma de realizar nós somos muito verticalizados e aí chega um técnico tem muitos casos que eu quero saber quem é o técnico que vai lá assinar e dizer não tem relevância certo uma área agora às vezes é uma decisão difícil certo então fala olha com as informações que nós temos hoje um passo melhor é isso e veja relevância do empreendimento relevância da caverna aí sim como dado comparativo relevância é um conceito comparativo não é um conceito absoluto por isso que vai mudar à medida que você vai crescendo então perante isso melhor decisão é essa bom nas várias tecnologias é isso eu acho que trabalhar muito mas eu acho que precisa ter uma agenda de reuniões grupos de trabalho etc com prazo inclusive direitinho para tentar eu acho que consolidar essas ideias e propostas iniciais boa informação boa capacidade de decisão a melhor que a gente tiver até o momento de cada vez muito bem obrigado então Clayton vamos agradecer então pela detecção obrigado Obrigado.